Música Representantes do setor moveleiro de todo o país estão reunidos em um dos eventos mais importantes da área, o Espírito Santo Móvel Show. Nesta quarta-feira, 29 de agosto, o governador do estado, Renato Casagrande, esteve visitando o local. O setor moveleiro, com esses incentivos, além do contrato de competitividade que nós temos, que reduz a carga tributária do setor, nós queremos que ele tenha condição de competir no cenário nacional. 110 expositores estão presentes e mais de 300 lançamentos foram produzidos exclusivamente para a feira. A expectativa é que os negócios movimentem 100 milhões de reais. Durante a feira, também serão realizados o Salão Design, o Prêmio Design Móvel Show e o primeiro Fórum Brasileiro de Compradores de Móveis e Eletrodomésticos. A feira, voltada para lojistas, representantes e demais profissionais do setor, vai até sexta-feira, 31 de agosto, no pavilhão de exposições de Carapina, na Serra. Um fator multiplicador muito grande, então é um belo mostruário do Espírito Santo e, embora esteja só na sua segunda edição, ela já virou uma tradição aqui no estado. Música 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 Música